Bom dia, bom dia, bom dia. 13 de junho de 2021, 11 horas e 30, cidade de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, região pantaneira. Começa a região pantaneira, né? Cidade das lindas águas. Dia dos namorados? Ah, foi ontem. Hoje voltamos à rotina. Vamos fazer nosso almoço. Aqui está todo o material, começando agora, né? Tudo organizadinho. Aqui o nosso... Eu fiz um licor. Ficou uma delícia. Fiz o licor aqui do... Deixa eu marcar aqui, ó. Da casca de jatobá. Dá para fazer o chá, dá para fazer o xarope e aqui eu fiz o licor. Menino, menina, que coisa gostosa. E aqui a nossa cozinha. Hoje eu estou inventando um prato... Na verdade seria com estilo chinês. Mas se eu falar que a comida é chinesa, o pessoal está morrendo de medo das vacinas, dos chineses. Então, é japonês. Vou tirar aqui, olha. Tá? É uma comida diferente. Toda a base de legumes, né? Cozinhando os ovos. Aqui é o frango. Esse frango aqui é o... Nós chamamos de sassami, né? Aquele filezinho macio. Eu faço um trabalho. Depois vai... Um pouco de macarrão leve. Aquele macarrão fininho. Não vai arroz. Não é um tepeiro. Fica uma delícia. Esse é o nosso almoço hoje de... Domingo. Pós dia dos namorados. É. Acabou a moleza, viu? Ah, ganhou o quê? O teu namorado e o teu marido deu o quê? Um jogo de panelas. Dá panelada na cabeça dele. Pano de prato. Ah, não. Aquele de vassoura. Rodinho. Ah, não. Flores, perfumes, joias. Ah, não acredito. Vamos tampar aqui, né? Aí. Vai lá pra um... Pras três e três e trinta. O almoço tá pronto. Vamos? Tá pronto. Aham. Isso. Pega teu jatinho e vem. Pode vir. Do Pará ao Rio Grande do Sul. Convite tá feito. É. O Masterchef. Professora Laír. Diretamente de Três Lagoas. Às onze horas e trinta e cinco. Horário de Brasília é doze e trinta e cinco. Bom dia, bom dia. Bom domingo. Bom descanso que amanhã é dia de trabalhar. Vamos que vamos. Não pare o Brasil. Não progrode. Inter mais, inter mais, inter mais. Aham. Opa, depois eu mando a receita. Um abraço. Abraço virtual. Tchau. Tchau.